Salve galera, salve família Tapinugás, olha aí que notícia boa para o mercado de gás natural, em especial no Amazonas, na grande Manaus que a gente já esteve lá o ano passado, essa notícia aí da companhia distribuidora de gás que saiu aqui no site G1, justamente falando dessa campanha, essa grande campanha, eu já falei em outros vídeos, eu nunca vi uma campanha dar 4 mil reais para ajudar você a converter seu carro, ou seja, você já vai pagar praticamente o valor da instalação, vai ter uma diferença pequena, para você ter seu carro e economizar no combustível, afinal uma gasolina 6,49 na grande Manaus, quem que aguenta o preço de um combustível desse? Sem contar a poluição ambiental, Manaus já teve uma região que teve muita poluição, de queimadas, enfim, várias situações, e você ter a oportunidade de usar o gás natural vai fazer um enorme benefício ao meio ambiente, e mais do que isso, um enorme benefício para o seu bolso, a sua família vai agradecer, porque todo mês você vai deixar metade do seu custo que você gastava, você vai economizar ele e colocar numa poupança, ou você vai trocar de carro, ou você vai melhorar a condição da família, de colégio do filho, de uma compra de supermercado, enfim, colocar as contas em dia, porque o trabalhador tem muita dificuldade, muita luta, usa o carro como ferramenta de trabalho, então essa é uma ótima oportunidade, aliás, é uma excelente oportunidade, porque aqui no Paraná nós nunca tivemos uma condição como essa, nunca, nesses anos todos, e olha que faz muitos anos que eu trabalho com o GNV aqui em Londrina, no Paraná, nós nunca tivemos um real da companhia para colocar GNV, e vocês aí de Manaus, tem essa excelente campanha feita aí com todo carinho agora para o final do ano, que vai dar um plus a mais aí para garantir aquela ceia de Natal, galera, é isso aí, olha aí, o governo do Amazonas vai dar 4 mil motoristas que converterem o seu veículo, a Cigarra busca contemplar 300 pessoas no estado, então é rapidinho, acaba, então corra lá, você tem aí um parceiro nosso, uma pessoa que eu indico, que é a WDG Automotiva, que você pode levar seu carro lá, está aí a foto da WDG da oficina, procura o Wallace lá, que ele vai dar toda a assistência, e você pode colocar o kit BRC, que é o kit que a gente trabalha aqui em Londrina, e já fizemos conversões para inúmeros clientes em diversos estados, um kit de excelente qualidade, que não vai te deixar na mão, não fica dando retorno na oficina, então isso faz toda a diferença. Encontrar uma oficina de confiança, a gente está indicando a WDG, e você vai também colocar um kit top de linha da BRC aí no seu carro, num preço bem bacana. Vale lembrar que a WDG também está com uma campanha que você ganha um cupom para ser sorteado um kit no Natal, olha só, um kit da BRC no Natal, então você coloca o kit, participa da campanha, já ganha 4 mil, e também concorre a um outro kit, 5ª geração, aí bacana demais, eu acho que você não pode perder, acho não, tenho certeza, você não pode perder essa grande oportunidade apenas para 300 pessoas, galera, 300 pessoas. Então compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece, que está precisando economizar, que chegou a hora, o momento de você colocar seu carro a GNV. Os critérios que estão aí, carros de passeio convertidos e tal, seja feita em uma empresa homologada pelo Inmetro, que é óbvio, você tem que buscar uma empresa homologada pelo Inmetro, por isso que a gente indica a WDG, que além de ser confiança, é uma empresa homologada pelo Inmetro, e também o 5ª geração, ou superior, você que é carro com ingestão de direto, tem que ser 6ª geração, e apresentação, documentação do veículo, porque você estando com o veículo já todo documentado, você fica em dia, você fica diante da lei corretamente, então isso é muito importante, até para você evitar clandestinidade, né? Muitos acidentes que acontecem no GNV, você que está me assistindo, sabe que eu sempre trago notícias aqui, às vezes as pessoas criticam, Danilo, você vai trazer um caso de que explodiu lá, vai atrapalhar o mercado? Não, não é questão de atrapalhar, eu tenho que dizer ao meu público que me acompanha, o porquê que aquilo deu problema. E vou dizer para você, 99% dos carros que explodiram a gás, foi porque a instalação foi feita numa clandestina, que não era homologada pelo Inmetro, cilindros roubados, cilindros que pegaram fogo, então por isso que tem que procurar uma oficina séria, que faça realmente um reteste no cilindro, que seja homologada pelo Inmetro, que essa vai ter todos os cuidados, e você vai ficar despreocupado. Tá bom? Então, ó, vocês não deixem de prestigiar aí o parceiro da WDG, que eu estou indicando, e você vai ter aí esse benefício. Se você também tem maiores dúvidas, acesse aqui, ó, usegnv, que é o nome da campanha, .cigas-am.com.br, tá? Você pode... Eu vou deixar esse link aqui também do G1, que você já pode só clicar em cima, você já vai encontrar aí os maiores detalhes. Também ali no site da Cigas, você tem um simulador. Danilo, quanto que vai ser minha economia? Ali tem os preços do etanol, da gasolina e do GNV, você joga a quilometragem, sai na hora, galera. Muito bacana. Deixa eu ver se tem aqui, eu já até faço pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se está nessa página aqui da companhia. Olha, consulte o regulamento. Olha aqui, simule a economia. Falei pra vocês? Olha aqui, galera. Quantos quilômetros você roda por dia? Isso aqui, ó. Você coloca aqui, ó, nesse simulador, quantos quilômetros você roda por dia? Danilo do céu, eu rodo 500 quilômetros por dia. Mas tem gente que roda 500 quilômetros por dia, galera. Anda mais do que notícia ruim, mas é trabalhador de sol a sol. Pega de manhã, chega à noite, o cara precisa produzir, o cara precisa trazer dinheiro pra casa, cara. Tem gente que anda muito mesmo, muito mesmo. Mas eu vou colocar aqui 300 quilômetros por dia. 300 quilômetros por dia. Olha aqui, ó, o valor da conversão, lá no Wallace, está uma promoção de R$ 4.999, um kit da BRC. Então, vou deixar aqui R$ 5.000, aqui do jeito que está aqui, tá? Olha aqui, ó, gasolina R$ 6.49, etanol R$ 4.59, GNV R$ 4.49, tá? Então, vamos supor aqui, ó, já está até pronto aqui, que o meu carro faça 10 quilômetros na gasolina, ele vai fazer 7 no etanol, porque o etanol rende menos, e o GNV rende mais que a gasolina, rende quase o dobro do etanol. Então, isso faz toda a diferença para você entender o quilômetro rodado, quanto tempo se paga, o equipamento e tudo mais. Olha aqui, galera, calcular. Olha só que coisa louca. Ó, com o GNV você economiza até R$ 2.297,45 por mês. Em dois meses, você recupera o investimento da conversão. Quer dizer, como você vai ter um bônus, na verdade, você recupera no primeiro mês, no primeiro alguns dias só, porque a economia é muito grande. Então, custo mensal com o etanol, R$ 5.901,43. Custo mensal com o GNV, nessa proporção de quilometragem, R$ 3.502. Com o GNV você economiza até R$ 2.399. Então, aqui você recupera em dois meses, caso você tivesse que pagar a conversão. Mas, no caso, você tem o bônus de R$ 4.000,00, galera. Não tem nem o que falar, né? Então, aproveita essa oportunidade. Procura aí o parceiro WDG Automotiva. Olha aí, ó. Tem o Instagram dele aí, tem o site dele, tem o Facebook dele, tem vídeos que a gente já fez. Tem um vídeo aqui, ó. Que está aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, tem vários vídeos aqui comentando a WDG. Olha, aqui é um vídeo. Um vídeo que a gente teve lá, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é quando nós tivemos, né? Olha aí, ó. Cara, nós estamos iniciando uma situação nova do Brasil, que é fazer aquilo que a gente sempre fala, eu e o Márcio, eu e o Márcio, um cara que... Olha, galera, certificado que eu deixei na WDG. Aguenta a mão aí. Olha aí. Olha o Wallace, o Wallace. Esse aqui, ó. Que está sorrindo aí, ó. Que está sorrindo aí, ó, galera. Que eu faço para você direto de Manaus, galera. Olha que bacana. Se você não assistiu esse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar o link dele aqui também, para você acompanhar. Olha aí, o Wallace. Que não é uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente quer trazer para quem merece, para quem realmente faz um trabalho fantástico. Não é que... Olha aí, trabalho fantástico. Então, esse foi um trabalho que a gente detectou quando eu esteve em Manaus. E a gente está muito feliz de trazer essa notícia para você aí, em primeira mão. Beleza, galera? E tem mais notícia boa aí, viu? Próximo vídeo eu vou falar aqui para vocês, porque tem mais notícia boa aqui do Amazonas, aí de Manaus, para vocês que buscam economia. Compartilhe esse vídeo aí, né? Compartilha com deputados de outros estados. Compartilha com as distribuidoras de gás do Brasil inteiro. Justamente para campanhas como essa não podem acontecer. Aqui no Paraná também a gente espera que um dia tenha uma campanha igual ou melhor que essa. Melhor eu acho difícil, igual também, mas quem sabe algum valor aconteça que vai ajudar muitos motoristas, né? Bacana? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe você. Um excelente final de ano e um abraço a toda a galera aí de Manaus que tem essa oportunidade de ouro de converter seu carro para GNV. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto